Boa noite. As principais bolsas de valores mundiais encerraram a sessão desta quarta-feira sem definir tendência. O dia não contou com novidades em relação aos problemas na Europa. Desta forma, as bolsas operaram de lado na maior parte da sessão. Com isso, os investidores acompanharam de perto indicadores econômicos e balanços corporativos mistos dos Estados Unidos. Na agenda do dia, destaque para o índice de preços ao produtor, que registrou o acréscimo de 0,2% em julho deste ano, na comparação com o mês anterior. Analistas previam alta de 0,1% no período. Já na cena corporativa, o mercado não recebeu bem o resultado trimestral da Dell, enquanto os números da Target agradaram os investidores. No Velho Continente, as principais praças acionárias fecharam listas, prevalecendo, entretanto, o movimento vendedor. Segundo os economistas, o resultado da reunião entre o presidente francês e a chanceler alemã foi frustrante. Na Argentina, o índice merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires terminou em alta de 0,34%. E no Brasil, o Ibovespa se descolou da cena externa e subiu 1,38%, refletindo os preços atrativos das ações diante das fortes quedas obtidas recentemente. Na renda fixa, a curva de juros futuros encerrou em queda na maioria dos vencimentos. O contrato de depósito interfinanceiro mais negociado foi o de janeiro de 2012, com taxa anual de 12,25%. O câmbio do alco comercial caiu e ficou vendido a R$ 1,58. E nas commodities, os preços do petróleo avançaram no mercado internacional, após o Departamento de Energia mostrar queda nos estoques de gasolina. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.